Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou explicar um programa de fantasia, drama e ficção científica chamado Detviligitzone, Dovtini. Michelle Weaver é uma funcionária de hotelaria dedicada ao seu trabalho. Um dia, ela se prepara para falar com seu chefe, Regi, sobre sua promoção ao cargo gerencial. Ela entra no escritório dele e o pega olhando pela janela. No entanto, Michelle se concentra na meta e começa a falar sobre a promoção. Regi luta para manter sua atenção nela porque está preocupado com o que estava olhando antes. Percebendo isso, Michelle começa a cortejar seu chefe com suas qualificações, mas ele parece desinteressado. Ainda esperando ficar do lado dele, Michelle conta uma história sobre uma balconista que impressionou tanto seu chefe quanto um cliente irritado, apenas para revelar que ela era a balconista de raciocínio rápido da história. Ao contar isso, ela mantém uma imagem forte e confiante, que parece atingir Regi. Depois que ela conta a história, Regi porque acha hilário. Finalmente, Michelle chega ao ponto e diz a ele que está trabalhando duro, então ela está apta para o papel gerencial. Com isso, Regi lhe entrega uma placa de identificação, confirmando que ela conseguiu o cargo antes mesmo de vê-lo. Michelle mal consegue esconder sua empolgação e agradece seu chefe por confiar nela. Antes de sair, Regi diz a ela que escolheu a vida certa. Pouco depois, Michelle sai da sala e é imediatamente parabenizada por seus colegas de trabalho. Enquanto se dirige ao saguão, Michelle é parabenizada e cumprimentada por mais funcionários. No entanto, ela percebe que uma discussão acalorada está se formando na recepção entre Joff, o concierge, e os desmontos, um casal mesquinho. O casal insiste que pagou pela suíte King, mas não conseguiu o quarto, pois o que tem tem apenas três janelas quando no folheto. A suíte King tem quatro. Antes que as coisas aumentem, Michelle se intromete na conversa e as atualiza para a suíte pentose sem custo. Vendo que ela evitou facilmente a situação, Joffrey agradece com admiração. Ela o aconselha que, quando os clientes não forem razoável, ele deve ser extremamente razoável. Michelle vai a um café durante o intervalo e liga para o marido, Carl, para contar sobre a promoção. Como esperado, ele a parabeniza e diz que eles vão comemorar quando ela voltar para casa. Depois que ela termina a ligação, Michelle de repente entra em choque e se esforça para recuperar o fôlego. Quando ela se recupera, ela percebe que todos estão estranhamente olhando para o céu como se estivessem em transe. Curiosa, Michelle sai e vê todos fazendo a mesma coisa. Assustando-a, olhando para o céu, ela vê um obe vermelho gigante com vista para a cidade. De repente, emite um ruído reverberante e penetrante que só parece afetá-la. Uma mulher se aproxima de Michelle e pergunta quanto tempo será o tempo de inatividade. Confusa, Michelle apenas olha para ela, mas ela sai imediatamente quando a mulher olha para o orbe com seu japagape. Não muito tempo depois, todos na cidade ficam parados e encaram o orbe com a boca aberta. Enquanto isso acontece, Michelle corre pela cidade procurando por alguém consciente. Ela chega ao bairro e encontra um policial não afetado. Michelle imediatamente se aproxima dele e pergunta se ele sabe o que está acontecendo. O policial responde que é apenas uma manutenção mundial programada. Confusa, Michelle pergunta o que eles devem fazer sobre isso e o policial diz que ela simplesmente precisa acordar. De repente, ele larga o café e olha para o orbe com a boca aberta. Assustada, Michelle corre para sua casa e chama Cal. Felizmente, ele está bem e não foi afetado. Então ela explica o que está acontecendo lá fora. Cal parece confuso no começo, mas de repente ele começa a falar com sotaque irlandês e afirma que é apenas o sinal de tempo de inatividade. Pensando que ele está brincando, Michelle diz para ele falar sério, mas seu marido age como uma pessoa diferente e até afirma que seu nome é Dani. Cal desce e diz que vai acordar. No entanto, Michelle termina as brincadeiras do marido e o lembra de sua identidade. Ainda assim, Cal exclama que ela realmente não conhece sua verdadeira identidade, então ela precisa acordar também. Pouco depois, ele sai da casa com Michelle seguindo. Antes de ir, Cal garante a ela que entrará em contato com algumas pessoas para ajudá-la a lembrar quem ela é. Depois disso, ele sucumbe ao poder do orbe. Assustada, Michelle implora ao marido para não deixá-la sozinha, mas é tarde demais. Incapaz de fazer qualquer outra coisa, ela volta apressadamente para casa. Mais tarde, dois jovens catistas entram na casa e informam a Michelle que são do atendimento ao cliente. Ao vê-los, Michelle se defende com uma faca e ordena que os meninos saiam. Embora ela esteja sendo hostil, os meninos mantêm a calma e perguntam se ela sabe quem ela é. No entanto, Michelle só fica com raiva porque ela ouviu essa pergunta o dia todo. Para mitigar a situação, um dos meninos remove a faca dissolvendo-a no ar. Michelle fica horrorizada com isso, mas um dos garotos diz a ela que eles vão tocar algo na TV dela, o que explicará tudo o que está acontecendo. Pouco depois, Michelle assiste a um vídeo de Sleepaway, um pacote de programa digital para turismo de identidade. É uma realidade alternativa, monitorada e controlada por determinados servidores. À medida que se aproxima do sono REM, a tecnologia de sugestão subsônica patenteada da Sleepaway sincronizará um usuário com um servidor. Uma vez engajada, a pessoa pode criar um avatar ou selecionar um pré-criado aleatoriamente. Com o Sleepaway, qualquer pessoa pode viver uma vida diferente enquanto dorme, e quando o dia de seu personagem termina, o usuário pode acordar e retomar suas próprias vidas. No entanto, eles devem se lembrar da única regra, que é nunca quebrar o personagem. Vendo isso, Michelle fica impressionada com o fato de ser uma personagem interpretada por outra pessoa. Ela acha isso difícil de acreditar, mas um dos meninos confirma isso e que ela é interpretada por um homem chamado S. Phineas Lowell. Phineas a personalizou, e tudo o que ela tem agora é consequência de suas jogadas. No entanto, ele acidentalmente deixou sua consciência sincronizada com Michelle quando teve um ataque cardíaco, e entrou em coma durante sua última sessão de jogo. Ao ouvir isso, Michelle se lembra do choque que sentiu no café e como deve ser Phineas tendo um ataque cardíaco. De repente, um dos garotos afirma que eles precisam fazer uma dessincronização da fossa para restaurar Phineas. A ideia assusta Michelle, então ela esclarece o que isso faria com ela. Quando o garoto a chama de senhor, ela afirma que eles não estão falando com Phineas, mas com Michelle. Em pânico, ela divaga como ela conseguiu sua promoção hoje, que ela ganhou usando seu próprio sangue, suor e lagre. Ela insiste que é a vida dela, então ela se recusa a passar pelo processo e afirma que vai esperar até que o tempo de inatividade termine para que tudo volte ao normal. Antes que eles pudessem responder, um dos meninos recebe uma ligação e concorda em enviar alguém. Uma mulher então entra na sala e os meninos explicam que ela é Ellen, esposa de Phineas e contato de emergência. Ellen fala com Michelle como se ela tivesse as memórias de Phineas, o que ela não tem. Depois disso, Ellen pede os meninos de fazer um fóssil sim e exige falar com Michelle a sós. Mais tarde, o Orbe anuncia que a manutenção terminará em 20 minutos. Enquanto isso, Michelle e Ellen saem para conversar. Lá, Ellen diz a Michelle que ela sabe que seu marido a escolheu para ser seu avatar porque ela está no controle. Forte e bonita, na esperança de despertar uma memória. Ellen conta como ela e Phineas se conheceram em uma loja de antiguidade. Ela continua como ele a pediu em casamento, e isso lembra Michelle do que ela disse a ela naquela época. Com isso, Ellen explica que se Phineas não desincronizar em breve, ele estará perdido para sempre. Vendo sua tristeza, Michelle admite que sente uma conexão distante com Ellen, como se a conhecesse a vida toda. De repente, Ellen a beija e diz que pode sentir o marido, mas ele provavelmente não sabe a saída. Por um segundo, Michelle simpatiza com ela e finalmente concorda em ajudá-la tentando acordar. Junto, eles enfrentam o Orbe para acordar, mas Michelle recua no último segundo, deixando Ellen acordar sozinha. Mais tarde, os catistas percorrem a cidade em busca de Michelle. Sem que eles saibam, ela está se escondendo entre os civis para poder voltar correndo para o hotel. Lá, ela pega sorrateiramente uma chave da cobertura e vai para a suíte se esconder. Lá, ela encontra os desmondes e até pressiona o Sr. Desmond para testar se ele realmente está em transe. Ele imediatamente cai no chão, provando que ele realmente é um personagem imobilizado. Depois de um tempo, Michelle está deitada na cama, tentando processar seu próximo passo. Nesse momento, ela ouve um barulho de batida na janela e, quando vai verificar, vê um pombo. O pombo de repente emite um barulho alto que chama os catistas para o hotel. Os catistas veem Michelle pela janela, então ela imediatamente foge. Pouco depois, o orbe anuncia que a manutenção do mundo terminará em 5 minutos. Enquanto isso, os catistas entram no hotel enquanto Michelle descobre uma saída. Vendo o elevador chegando em seu andar, ela rapidamente se dirige para a saída de emergência, mas encontra outro skatista lá. Ela finalmente acaba no telhado, onde conhece um homem chamado Tom. Tom se aproxima educadamente dela e diz que é do atendimento ao cliente com prioridade escalonada. Ele pede desculpas pela inconveniência que o tempo de inatividade trouxe a ela. No entanto, Michelle está muito preocupada com os catistas e ordena que Tom os cancele. Tom garante a ela que já fez e explica que eles estavam apenas tentando ajudar a resolver o erro imprevisto. Ele admite que o programa tem enfrentado muitos problemas ultimamente, incluindo como alguns usuários entram em uma lavanderia e saem por um bueiro. No entanto, o problema de Michelle é incomum, e ele admite que eles ainda não têm certeza de como a situação terminou como terminou. Então, Tom a lembra que o tempo de inatividade está prestes a terminar, e as pessoas vão fazer o login, então algo precisa ser feito antes disso. Ao ouvir isso, Michelle leva um momento para respirar, mas Tom interrompe seus pensamentos. Ele diz a ela que ela pode continuar sua vida como Michelle, mas ela precisa assinar um termo que libera Sleepaway de qualquer responsabilidade. Michelle acha que isso significa que eles não estão assumindo a responsabilidade por seus erros, então ela se recusa a assinar a renúncia. Em vez disso, ela quer acordar porque não pode viver uma vida sabendo que tudo ao seu redor é falso. Embora ela não saiba nada da vida de Phineas, ela está disposta a tentar em vez de ficar lá. No entanto, Tom diz a ela para esquecer Phineas porque seu ataque cardíaco não aconteceu por acaso. Ele revela que Phineas realmente bebeu uma pílula para dormir Smith antes de sincronizar uma última vez, e ele foi retirado do suporte de vida 45 minutos atrás. Phineas morreu logo depois, então mesmo que Michelle se fosse acordar, é impossível voltar a ser Phineas. Se ela optar por sair, ela nunca poderá retornar. Tom sugere que ela fique e continue sua vida como gerente de hotel. Tudo que ela tem a fazer é desempenhar o papel percebendo que não tem outra opção, Michelle relutantemente assina a renúncia. Antes de sair, Tom a lembra de não sair do personagem, mas se ela optar por sair, ainda terá tempo. Pouco depois, o orbe começa a contagem regressiva a partir de 10, e Michelle toma sua decisão final. Finalmente, o tempo de natividade acabou e a cidade ganhou vida. Michelle escolheu ficar no mundo sintético, e continua sua vida como gerente de hotel. Logo, Ellen entra no saguão e pede um coar. Apesar de saber que seu mundo é falso, Michelle escolhe encontrar significado nele e cumprimenta Ellen com um sorriso. Tchau, tchau.